E a Flávia morreu Ela caiu pra fora do mundo Quando eu comecei a gravar de novo Ah, eu tinha esquecido completamente Que tinha um baú aqui, galera Tem um baú escondido Escondidão mesmo Tem flecha, isso E o outro cara ali Provavelmente essa vai ser a última partida mesmo Porque tem um cara ali Que tá tipo muito, muito escondido E... Se vocês quiserem aí Que eu use o Enderpeel agora Brincadeira, eu já vou ter usado ou não Então... Vamos ver esse cara aqui Vamos ver se tá bugado ou não Opa, não, não tá bugado Aposto que eu fiz uma Trap ali Cadê? Não tem mais bloco, não mentiram Nossa, galera Não tem mais bloco, eu não vou arriscar pular Tô usando aí Eu não vou arriscar pular, galera Beleza, vou pegar mais uns bloquinhos aqui Esse é o problema, galera Eu só pego bloco, gasto tudo fazendo ponte E depois não tem mais bloco Então tipo, ó Libro O carinha ali é muito novo Libro ali Libro, mano Legalzão Não é que eu acertei mesmo, galera Galera, me desculpem se eu fazer isso agora, mas... Mano, é o certo ao se fazer, ok? Enfim, tô com... Postando pro vídeo acabar, né? Também Teleportar Desculpa Desculpa Eu não vi Hello, pvp, mano Faz, fechou Cadê o maluco? Cadê o maluco? Faz, faz, faz Vem, faz Não, não, mano Vem, faz Vem, faz Vem, faz Vou subir aqui uma torrezinha Eu tô tentando empuxar a linha Mas não vou cair nessa Caramba, é esse bombom Ponto mais F Eu sei onde você tá, tá? Eu sei fazer isso também O joguinho sujo Ah Ah, galera Eu não tenho picareta, mano Eu não tenho picareta Beleza, mano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui então ficou abrindo o baú Vem, dá barro aqui, mano? Vou dar barro aqui meus caras Sinceramente O barro cria Sei lá, qualquer coisa Morre logo O vídeo tem que acabar Aceita a derrota, parça Valeu, mano Valeu, mano Valeu, 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 valeu Beleza, ganhei Eu sei que eu roubei, galera Mas só pra vocês verem aqui Eu vou fazer, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo legal Aqui no canal Valeu E fui